e fala galerinha do canal vamos android dessa vez trazendo para vocês mais um vídeo dessa mesa de forte com essa aí vamos lá vamos jogar aqui quem mandou o convite cara amigo mts é um adicionar aqui cara o anjo por lá adicionar beleza se quiser manda convite aí galera que eu adiciono geral já é é vamos android yt está limpa de esquerda ali e vamos lá olha que meu personagem comentar bonita para ser ó tá linda show de bola vamos jogar uma partidinha aqui se você tá chegando agora fortalece um like para poder ajudar o canal fazendo assim o canal crescer não se desinscreve cara deixa o like aí vamos fazer um teste fica aí comigo aí assiste dois três vídeos se você gostar do conteúdo se inscreve continua inscrito aí beleza vamos lá vamos ver onde eu vou onde eu vou sair aqui cara eu vou cair no aqui nesse meio que nessa meio que aqui vão cair aqui ó talvez a gente consegue ficar pelo menos aí entre os dez melhores partiu bora passei bora eu botei para ele ir sozinho cara eu botei para ele sozinho quando a gente já tiver no chão voltamos vamos lá 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 vamos abrir aqui esse baú uma casinha uma casinha um soro eita porra eita porra calma galera vocês estão agressivos eu nem botei a arma na mão que isso o cara é profissional tomei no cu valeu 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 obrigado obrigado pela participação e aí